Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre as minhas impressões do livro Os Bons Segredos, de Sarah Dessen. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras, ele foi lançado pela leitura seguinte e vai contar a história de Sidney, que não tem um bom relacionamento com os pais dela, né? Ela é uma jovem, adolescente, e essa situação não melhora depois que o irmão dela é preso, né? Ela é julgado e preso depois de se envolver em um acidente que deixa um outro jovem paraplégico. Se você acha que vai se interessar por esse livro, aqui no box de descrição tem um link da Amazon por onde você pode comprar, que vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. E também já pode deixar o seu like aqui embaixo que vai ajudar bastante a nossa divulgação. Daí a situação é a seguinte, ela vê as coisas, né? Vê toda essa situação como ela realmente é. O irmão dela, de fato, era culpado no acidente, só que os pais dela veem tudo de uma maneira completamente diferente, que principalmente é a mãe dela, que passa a mão na cabeça do filho e acha que tem alguma coisa errada ali, que ele foi preso injustamente e que ele devia estar dentro de casa, na verdade. E após esse acontecimento também, Sidney é vista por todas as pessoas na escola dela, por todos os amigos dela, todas as pessoas com quem ela convive, como a irmã do marginal que atropelou esse garoto. Então nada pra ela continua da mesma maneira depois desse fato. Vamos direto ao que interessa, porque esse livro aqui é um jovem adulto muito bem escrito. Sarah Desen, ela constrói um cenário com elementos, com muitos detalhes, que são muito legais e que se complementam sem serem cansativos, incluindo os personagens, que são bem construídos, têm uma carga emocional bem legal, e aborda temas como relacionamentos, seja ele entre pais e filhos, né, como é explícito e claro entre Sidney e os pais dela, relacionamentos entre amigos, abuso sexual, drogas... E isso tudo é feito com muita naturalidade pela autora. Em contrapartida, eu achei que eles poderiam ter sido um pouquinho mais aprofundados, mas enfim, não tem como aprofundar, né, tantos assuntos em um livro de 400 páginas. E dentre esses assuntos, os que ela resolveu dar mais destaque foram bem trabalhados e são satisfatórios, porque esse é um livro jovem adulto que pode, pra muitas pessoas, né, ser o primeiro contato com esses temas. Daí o relacionamento de Sidney com os pais é interessante porque ele é real. Depois que o irmão dela foi preso, né, os pais dela começam a aplicar em Sidney os castigos, todas as punições que eles deveriam ter aplicado no filho pra que a situação não chegasse ao ponto que chegou. Então ela fica meio que injustiçada nessa situação toda, porque tudo isso, né, devia ter sido imposto ao filho. O filho, Peyton, tem o seu lugar ocupado dentro de casa por Ames, que é um amigo dele que ele fez na prisão, né, na reabilitação, lá no esquema deles todos, que os pais deles veem como uma pessoa que tá ali, né, pra reerguer a família, pra sustentar, uma pessoa que tá ali pra dar forças, só que a gente vai ver que não é bem assim que funciona a situação. Tem alguma coisa ali por trás. Enfim, vale destacar que é a personagem Layla, que é a melhor amiga de Sidney depois que tudo isso acontece, depois dos ocorridos, né, ela passa a ser a confidente de Sidney. E a família dela tem uma pizzaria na qual se desenvolvem muitos dos fatos aqui nesse livro. É onde Sidney vai depois da escola e onde ela se conhece e começa a conversar ali. Nessa pizzaria, o que é que tem? Comida. Esse livro aborda muita comida, ele mostra muita comida, você fica com muita fome se você estiver de bucho vazio. Cuidado, né, quando for ler. Além de Sidney e dos pais, né, do irmão dela, toda essa relação que é baseada em segredos pra o resto do mundo, porque ela não quer expor essa situação mais do que ela já é exposta, todos os personagens contêm um pouquinho de segredo, que é em que eles se baseiam, né, eles se constroem a partir de segredos, permeiam ali toda a história, mas que aos poucos vão sendo solucionados, vão sendo desvendados, vão sendo mostrados, as coisas vão ficando mais as claras, embora nem tudo seja esclarecido até o final do livro. Aqui também tem, claro, obviamente, por ser um jovem adulto, tem um romance que... é legal. Não me convenceu 100%, mas é um romance legal, né, aquele romance chato que você fica, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? É uma coisa interessante que, inclusive, envolve outros segredos, que aí vai envolver Sidney, Laila e outras pessoas que estão ali interagindo com elas. Mas aí as pessoas perguntam, ah, mas o que é que tem a ver esse carrossel aqui na capa? Tem nada a ver? Não, tem a ver, só que é uma coisa que, na minha opinião, não é o tema principal do livro, não é o destaque do livro, embora tenha ficado muito bonitinho aqui na capa, né? No fim das contas, esse livro é um livro sobre o quê? Perdas e ganhos, sobre relacionamentos, amizade e todas as nuances que envolvem a amizade. É um jovem adulto muito bem escrito, tem personagens bem construídos, e tem muita pizza, muita batata frita, muito ketchup, que são coisas que eu amo, e é isso aí. Então é isso aí, pessoal, se ainda não deu like, não esquece de clicar aqui embaixo, também de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, seguir a gente em todas as redes sociais, e compartilhar os nossos vídeos com todos os seus amigos, além de convidar eles pra se inscreverem também, porque a gente tem uma meta aqui, né, de chegar aos 5 mil inscritos. Provavelmente, na semana que vem, na terça-feira, algumas pessoas vão achar estranho, porque o meu cabelo vai estar maior, minha barba vai estar maior, porque eu cortei, e teve imprevisto que me fez gravar esse vídeo pra hoje, e o que tinha que ser pra hoje foi pra outra semana, então as coisas são um pouquinho desencontradas, mas vai dar tudo certo. E valeu! E valeu! E aí Amém.